Eu sou o Ricardo Cubas, corretor de imóveis e especialista em mercado imobiliário. E hoje nós estamos aqui na Torre Sul Imobiliária, ainda com som ao vivo aqui, hein? Olha só, a tocada não é fácil. Eu tô aqui com a Lu, que é especialista em financiamento habitacional. Só um pouquinho, vamos só curtir o som. É o Mega. Ó, Mega, aqui na Torre Sul Imobiliária. Lu, o que vai rolar aqui no sábado, das 9 da manhã às 5 horas da tarde? A aprovação de crédito e tu já sai daqui com um contrato afinado. Reality Show da Casa Própria, com a nossa equipe da Torre Sul, mais de 60 profissionais envolvidos nesse evento no sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Vai falar com a Lu, que é pequenininha só em tamanho. É uma gigante de uma profissional, especialista em financiamento habitacional. Ninguém entende mais financiamento da Casa Própria do que os profissionais da Torre Sul Imobiliária. Isso todo mundo já sabe. São mais de 60 profissionais. E só penso nisso, em ajudar você a realizar o sonho da casa própria. Qual é a documentação que tem que trazê-lo no sábado para provar o crédito na hora? RG, CPF, comprovante de residência, extrato de fundo e garantia, folha de pagamento, certidão de casamento ou nascimento, se for o casal, se for o casal do civil, tem que trazer. E carteira de trabalho, não esquecendo. As últimas duas folhas de pagamento. Importante. A gente vai ter condição especial para esse fim de semana, num grande empreendimento que está sendo lançado na Água Verde, na frente do novo terminal da Água Verde. 5 mil reais de desconto. E ainda, escritura de graça. Escritura no valor de 7 mil reais gratuita. É só nesse sábado. Quanto fica as parcelas a partir de? 25 reais por dia, gente. É muito barato. Não perdão. O valor da entrada? Nada. Nada? Nada. Eu estava cobrando 500 reais. Então, vamos lá. Se for comigo, é 500 reais de entrada. Se for comigo, é nada. Nada. Zero de entrada. Vem aqui sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, nós vamos aprovar o teu crédito, tu vai escolher o teu apartamento e vai sair com o teu contrato assinado. Valeu? É isso aí, Lu. É isso aí.